Oi! Eu sou Feliz Usuários, sua filha Nave, beleza? Agora está começando mais um vídeo do canal Assuntos do Momento. Ai ai, esse vídeo vai falar sobre os códigos, sobre as pessoas que se vestem de preto e curte rock da pesquisa, hum, o rano está aí, a sexta-feira três também, eles curtem muito isso, então vamos para os curiosidades, como surgiu o estilo cósico, o estilo cósico, na verdade é uma cultura que nasceu na década de 70 na Itaterra, como é a cultura deles? Eles chamam a rock, sofrimento, amor, prazer, dor, sexo e morte, porque eles se vestem de preto, porque a cor do mistério, cor da noite e a cor do sofrimento, porque a maquiagem, que se puliza a morte, sofrimento e o piscuro, porque eles gostam de frequentar cemitérios. eles dizem que atraem essas nucares, porque fica mais próximo à morte, o sofrimento e a dor, porque eles gostam de frequentar cemitérios, porque os códigos gostam de frequentar cemitérios, porque a escuridão da noite, eles se sentem atraídos por ela e tem a ver com a escuridão da noite. Tudo código é depressivo? Não, são as pessoas que tem mudança, que eu morro muito rápido, que curte rock pesada, que curte preto e beber mais à noite do que o dia. Existe. Existe código que não se veste de preto. Existe. São aqueles códigos que não consta, que parecem que são códigos. como é a reação da família, tem algumas famílias que não levam, que não consta muito de preto. Por exemplo, minha família é muito precoçosa por causa disso. Eles não querem que eu façam tatuagem, nem colocam pizza, e muito menos enfrentar o meu quarto. Então, vou falar sobre isso nesse vídeo. Agora, eu vou falar como que eu descobri que eu sou códigos. Porque as coisas que eu mais costumo usam nas minhas roupas, os códigos usam com muita frequência e gostam de filme de terror, de assassinato de morte e de sangue. E se rock e rock pesada é o mesmo. Na descrição desse vídeo tem tudo o que você precisa saber para saber se você é código ou não. Fica aqui, vai na descrição, aí você vai saber de tudo. Tudo o que eu quero e vários códigos que queremos é que acaba esse precoceito besta que tem na sociedade. Por exemplo, você e eu, você que é código que está assistindo esse vídeo. E eu, sabemos muito bem que é melhor a sociedade parar com esse precoceito. Porque nós somos tudo bem. Pelo ao contrário do que todo mundo pensa. Nem todos os códigos são até os tracos que tem religião. Mas, é a religião que ele escolhe. Também, a religião que o pai escolhe. Não concordo com isso. A superstição é proibido.